Fala galera, bom dia, bom dia a todos Amigo, olha aí Eu pedi um táxi exclusivamente de Cajazeira pra cá Tamo junto e misturado, meu caralho Isso aqui é o super saiyadim, tá feliz demais Vai dar tudo certo, Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso E saiyadim tendo aqui em João Pessoa é porque a novidade é boa Olha, o segundo padrinho do menino, João, é o segundo padrinho do menino E o de Leandro Filho, glória e honra ao pai Amém, meu irmão, é isso aí, tamo junto Tamo junto Tamo em fazer uma visita, sabe aonde? Nada mais, nada menos do que o R11 Everton, R11 combatente, lá em Tom É isso aí Deixa o vídeo, deixa o vídeo passar de um minuto Que é pra nós passar as notícias e botar no canal Esquerda, esquerda, esquerda É Pronto, tá 47 segundos, então pronto Então vamos lá fazer uma visita Ao R11 R11 combatente, lá amigo Tom Já liguei pra ele Aí já tava babando o pé Surpresa, surpresa Foi uma surpresa, ele não sabe mais ainda não Nem vamos levando dinheiro pra comprar nada E se ele der também, nós não dá pra trazer É, não dá não, que É de última hora aqui Nós viemos de susto, galera, de susto mesmo Ei, valeu, viu? Foi decidido aqui em cima da hora Tamo junto de mistura rara, eu deixei O bom de andar com o Leandro é que ninguém passa calor não É o ar ligado direto É, por causa do menino O carro tá todo limpo pro menino Pro menino de amor Valeu Valeu